O uso do celular para compras na internet está cada vez maior no Brasil. Mais de 30% dos usuários da rede tem esse hábito. A tendência estimula empresários a abandonarem as lojas físicas para investir em páginas virtuais. O mundo na palma das mãos. Se o smartphone já era uma ferramenta importante na modernidade, imagine agora que o dispositivo móvel tem sido cada vez mais usado como opção para compras via internet. O Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas fizeram um estudo em todas as capitais do país. 33% dos internautas compram por smartphone. Felipe sempre foi um dos fascinados por esse tipo de recurso. De tanto comprar, abriu a própria loja virtual. Já apurou que as visitas por celular em sua página de artigos religiosos são bem relevantes. A gente tem 70% de visitas da nossa loja virtual através do smartphone. Hoje as pessoas já sabem comprar pela internet, mas agora elas estão adquirindo confiança de comprar pelo smartphone. A esposa dele, Mariane, também se inspirou. Ela vende roupas infantis pela internet. Só faz um mês, mas os resultados já motivam a permanência do negócio. Então eu quero foco na internet e eu vejo o crescimento da loja. Cada vez conseguir investir mais e cada vez ter um retorno melhor. As vendas online crescem a cada dia por vários fatores. São os novos consumidores com menos idade e mais acesso à tecnologia, São as facilidades de pagamento que a rede oferece e sem dúvida a comodidade. É tudo mais perto, mais prático, com benefícios que vendedor e cliente podem aproveitar. Para o vendedor ele tem a redução de custos, principalmente, redução de custos com ponto físico, redução de custos com funcionários. Tem também a questão de logística que também facilita e estoque. Já para o comprador, acaba sendo beneficiado com relação a preços, a valores. O especialista afirma que o meio é seguro, mas é sempre bom ter cuidado. Você vai verificar os dados daquela empresa, conhecer se existe um ponto físico, se aquela pessoa já fez vendas online. Onde você coloca o site, ao lado tem um cadeado, é um cadeado verdinho. Esse cadeado verdinho representa que aquele site, aquela página, ela possui criptografia, o que garante a segurança dos dados. O universo que a tela oferece continua transformando a rotina de internautas. Provando que a vida pode mesmo mudar em poucos cliques.